Bom gente, nós estamos voltando da praia Aqui tá no plato, assim, mas lá tava... tava bom Tô filmando agora porque eu quero mostrar aqui, ó No cantinho da... da pista aqui, peraí não Olha Puxa vida, eu não sei filmar direito O que? Mostrou o que? Aqui no cantinho da pista, ó Consegui? É, ó Olha o que acontece Isso tem na... na... na estrada inteira Muito legal O cara não dormia É Sair da estrada É, muito legal Era só isso que eu queria mostrar, gente Na verdade eu queria mostrar o carro lindo vermelho Que tinha lá atrás, mas O Felipe me cortou Muito belo Beijos